Salve, salve galerinha aí do canal Abacate Turbo Hoje galera, vamos gravar um carro aí muito que especial aí de um amigo nosso aí, mano O cara tá fazendo o maior sucesso aí com o seu carro E é um carro galera, que ele vem construindo aí já há um bom tempo, mano Ele tá fazendo tudo em casa aí devagarzinho com o seu tema do carro aí, mano A gente vai fazer umas imagens aí, ele vai falar um pouquinho do carro dele, beleza? Falar da história, e é isso mesmo, beleza? E não se esqueça aí galera, de se inscrever no canal aí, né mano Dá aquele like lá, fortalecer nós, que a gente tá crescendo, beleza? Tamo junto, que a gente vai trazendo uns conteúdos bacana aí pra vocês aí, beleza? Tamo junto galera! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto